O que é bicho? Como é que pode gostar tanto? O que é bicho? O Papa Norente já perdeu o medo Enfrenta eles Porque tu é diferente Que quantia Aqueles ali ficaram no muro Os bichos são espertos que dali vão pegar mais Se deram de conta Os bichos tem o canto bonito O Papa Laranja não se afastou Ficou Eu vou pegar um pedaço para comer lá em cima Eu vou pegar um pedaço para comer Eu vou pegar um pedaço para comer